Não é necessário vender quem para bater, vou trabalhar com as crianças pra você ver Cabrinho, da China, adeus zombim, nada deu pananás aqui não acaba Sou suco, bebê, sou suco, agora pode se pendurar, trá, e começar a lhe dar, vai Olha o cabrinho em guim, vai, cabrinho em guim, é de sobidade Olha o cabrinho em guim, cabrinho em guim, cabrinho em guim, tira o cabrinho em guim Agora fica maluco, vai, fica maluco, vai, fica maluco Vai, agora fica maluco, vai, fica maluco, vai, fica maluco Vai, agora fica maluco, vai, fica maluco, vai, fica maluco Lemme o musica, oiça doce Nada de pananás aqui não acaba Sou suco, bebê, sou suco Agora pode se pendurar E começa a merda, vai Olha o cabrinho em ti, vai Cabrinho em ti, é de sobidez Olha o cabrinho em ti, cabrinho em ti Cabrinho em ti, tira o cabrinho em ti Agora fica maluco, vai, fica maluco, vai, fica maluco Vai, agora fica maluco, vai, fica maluco Vai, agora fica maluco, vai, fica maluco Vai, agora fica maluco, vai, fica maluco É como, descorrega, vai Vai, pule na montanha, vai Pule na montanha, 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 pule na montanha, vai Pule na montanha Olha o cabrinho em ti, vai Cabrinho em ti, é de sobidez Vai, olha o cabriguendim, cabriguendim Cabriguendim, tiro cabriguendim Agora fica maluco, vai Fica maluco, vai Fica maluco Agora fica maluco, vai Fica maluco, vai Fica maluco Agora fica maluco, vai Fica maluco, vai Fica maluco É, a bulunga do capítulo da China Vai lá, já Coisa Doce